Olá, 30 de dezembro de 2021, o Jornal da Lese está no ar e você vai ver os assuntos levados à tribuna pelos parlamentares na última sessão plenária do ano na Assembleia Legislativa de Sergipe. Deputado Giorgio Passos faz apelo ao governo do Estado para que a tabela do IPVA não seja reajustada. Francisco Gualberto defende passaporte da vacina. Os projetos do Executivo e do Judiciário votados e aprovados pelos deputados. Uma entrevista ao vivo com Igor Albuquerque, subsecretário-geral da mesa diretora da Lese. Ele trará um balanço das atividades legislativas de 2021. E veja também, Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação prorrogue edital para bolsas de comunicação científica. Estes e outros assuntos você acompanha a partir de agora. Vamos começar com os pronunciamentos dos deputados na última sessão plenária do ano na Assembleia Legislativa de Sergipe. O reajuste do IPVA, o passaporte da vacina e alguns projetos de lei foram assuntos levados à tribuna pelos parlamentares. A sessão nesta quarta-feira, dia 29, começou com o pronunciamento do deputado Irã Barbosa, do PT. O parlamentar falou sobre a esperança de dias melhores para o ano de 2022. Tem que ser um ano de plantarmos a esperança de dias melhores para o povo brasileiro, para o povo sergipano. Tem que ser um ano em que nós possamos implementar mudanças necessárias para que o Brasil deixe de ter um projeto antipopular administrando a nação e nós possamos voltar a ter um projeto que tenha vínculo com os interesses do povo, um projeto que tenha compromisso com as conquistas populares e com a democracia que o nosso país precisa continuar alimentando. O deputado Adailton Martins, do PSD, foi um dos parlamentares que falou sobre um dos projetos votados nesta quarta-feira. Adailton comemorou a chegada de um projeto que inclui a diretoria de transporte e trânsito ao Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe. 15 anos atrás houve essa mudança de retirada do UDR do trânsito e do transporte e o UDR ficou capenga e não deu certo em outras secretarias porque ficaram à parte na segurança e na CEDURB e o governador chamou feita a ordem, consertando esse erro do passado e trouxe para a UDR essa secretaria que nunca deveria ter saído de lá. Outro deputado que repercutiu um dos projetos que vai ser votado na LESE foi o capitão Samuel que falou sobre proposituras envolvendo a polícia e os bombeiros militares. O dos bombeiros está praticamente discutido, o comando discutiu com a tropa, o projeto está bem fechadinho nós vamos votar no próximo dia 4 e eu não vejo problema. O outro projeto de proteção social, o comando não discutiu com a tropa, não discutiu com as associações e aí chegaram algumas emendas que nós encaminhamos para o gabinete de todos os deputados e hoje já começamos a trabalhar a conscientização dos deputados no sentido de garantir os direitos que nós temos hoje, por exemplo, tipo o abono permanência e garantir que esse projeto não venha prejudicar nenhum policial militar e bombeiro no futuro. O reajuste do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, foi tema do pronunciamento do deputado Jorge Passos, do Cidadania. E mais uma vez nós fizemos um apelo, o governador Belivaldo congela o IPVA 2022, nada de reajuste, as pessoas não aguentam pagar, vários carros já estão apreendidos por falta de pagamento. Então relembrando e pedindo ao governador Belivaldo que não atualize a base de cálculo pela tabela da FIP. O deputado Francisco Gualberto falou sobre a exigência da comprovação de vacina para acesso a prédios públicos. O parlamentar acredita que a medida é uma forma de preservar a vida das pessoas. Já tinha feito um pronunciamento aqui na casa, repeti hoje e estou muito consciente que a presidência da casa e a mesa diretora atenderá a solicitação que diz do seguinte, que é assim que venha uma nova resolução, que pessoas em maior número possam acessar a Assembleia Legislativa que tenha que demonstrar que está vacinado. Isso significa preservar a vida. Não é só cuidado com os servidores da casa ou com os deputados, mas preservar a vida de outras pessoas e de muitas pessoas. Já que nós sabemos que o vírus existe, continua existindo, agora com a nova cepa, o Ômicra, e que tem ainda um percentual de pessoas muito grande não vacinadas. A última informação que eu tive, tem alguns dias, é que 32 municípios de Sergipe não tinham alcançado ainda 40% de pessoas com segunda dose. Rebatendo Francisco Gualberto, o deputado Rodrigo Valadares do PTB afirmou que não concorda com a obrigatoriedade da vacina. O parlamentar disse que, inclusive, entrou com uma ação popular contra a medida da Prefeitura de Aracaju, que vai exigir comprovação da vacina dos servidores municipais. Eu sou a favor da vacina, sou vacinado, recomendo a todos que não se vacinaram, que se vacinem, mas iremos lutar também pela liberdade de cada cidadão. Existem pessoas que não têm confiança em tomar vacina ou não podem tomar a vacina por questão de saúde. E a gente não pode permitir que o Estado obrigue essas pessoas a tomar vacina sob pena de perderem seus empregos. Então, no último dia 24, na véspera do Natal, nós entramos com a ação popular, em meu nome, do deputado Rodrigo Valadares, para que seja sustado, para que seja encerrado, para que seja proibido este decreto do prefeito Eduardo Nogueira que obriga os servidores a tomar vacina sob pena de perderem seus dias trabalhados e sob pena de perderem seus empregos. O município de Nossa Senhora do Socorro foi tema do pronunciamento do deputado Dr. Samuel do Cidadania. O parlamentar demonstrou preocupação com a coleta de lixo da cidade. Utilizamos o último pequeno expediente do ano de 2021. É uma notícia muito triste. A gente soube que a empresa extra vai suspender o recebimento dos resíduos sólidos lá em Socorro. Então, a prefeitura faz a coleta, mas não tem onde destinar, porque deve uma fatura algo em torno de 17 milhões de reais. E aí a gente solicitou ao presidente da casa que tenha um certo vínculo com o atual prefeito de Socorro que possa verificar essa situação para que o povo socorrência não fique aí no lixo, prejudicando as famílias em plena virada de ano de 2021 para 2022. Ontem também foi dia de votação na Lese. Os deputados aprovaram projetos do Executivo, Judiciário, além de indicações e uma moção. Acompanhe. Na pauta de votação, três projetos do Executivo foram apreciados e votados pelos deputados estaduais. O que gerou o maior debate entre os parlamentares foi o projeto de lei ordinária de número 335, que prevê a transferência da Diretoria de Trânsito da Secretaria de Segurança Pública para o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe. O líder do governo na Lese, deputado Zezinho Sobral do Pod, acredita que após a transferência haverá melhoria na administração do trânsito em Sergipe. A transferência de uma diretoria que esteve em duas secretarias distintas retornando ao DR significa que haverá uma sintonia entre as funções, os objetivos e as atribuições do órgão que dirige, que comanda, ou que faz a gerência de estradas e rodagens, acredito, aprimorando, melhorando e dando melhor consequência administrativa positiva ao gerenciamento de todas, o trânsito sergipano, toda a malha viária sergipana, com uma intenção comum de objetivos e de órgão que administra. Outro projeto que rendeu debates foi o enviado pelo Poder Judiciário sobre o reajuste das taxas das custas processuais. O deputado Geórgio Passos, do Cidadania, manifestou o voto contra a proposta e apresentou emenda ao projeto. Nós não concordamos em nenhum aumento para o contribuinte nesse momento tão delicado que as pessoas estão vivendo. Vamos apresentar, inclusive, uma emenda porque, além de aumentar, o Tribunal de Justiça ainda quer ter o direito de todo ano, sem mandar projeto de lei, fazer a atualização da inflação sem passar nessa casa. Não queremos esse cheque em branco para o Tribunal, que já arrecada muito, que já tem um orçamento considerável e que deveria, nesse momento, não pensar apenas nas suas receitas, mas pensar no contribuinte que pode, inclusive, ter dificuldade de acesso à Justiça. Outros deputados manifestaram-se sobre a matéria que foi aprovada por maioria. Não tem necessidade, a gente está debatendo um projeto desse agora, ainda mais num período que a gente está vendo as pessoas passando dificuldades. Eu entendo ser prejudicial e mais, e o principal para mim que definiu eu ser contra é que eu tive uma chuva de pedido em minhas redes sociais da população pedindo para ser contra. Eu estou aqui para corresponder à vontade do povo. Na verdade, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe encaminha uma lei de organização do judiciário que faz referências a custas e que teve aqui diversos desdobramentos, criando, inclusive, novos serviços, regulamentando questões processuais, maneiras e formas de se fazer o preparo, de se fazer o recolhimento das custas, de cobrar as custas, de quando e como isso seria gerido doravante, revogando algumas leis e criando outras novas. Novos serviços foram criados e havia-se, e há a ideia de precificar, de dar um preço diferente para esses serviços, não só os que foram criados, que não tinham preço, precisavam, mas de normatizar outras questões. Havia também uma discussão sobre uma ampliação do valor do preparo, que é aquele primeiro acesso, que são os recursos, aquelas questões que dão início aos procedimentos, ou às ações e aos remédios jurídicos, de um modo geral. Essa questão do preparo, houve discussão, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Assembleia Legislativa, em consenso com a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado, entendeu de não alterar esses valores. Então, as custas relativas aos preparos foram mantidas sem qualquer alteração e o restante da lei, com os novos serviços, as novas organizações e os novos valores, foram divididos, quantificados e precificados de forma a serem atualizados a partir do ano que vem. Um dos projetos de autoria do Executivo tem relação com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. O líder do governo explicou que trata-se da normatização de um convênio já existente. Esse projeto de lei que fala sobre ICMS, Imposto de Circulação de Mercadoria, ele traz para a norma um convênio que já havia no CONFAES, então o Conselho Nacional de Secretários de Fazenda fizeram um pacto sobre mercadorias que saem de um Estado para outro, diferença de alíquotas, compensações e etc. Uma decisão judicial disse que, como se tratavam de todos os Estados do Brasil, essa compensação careceria de uma lei federal e de leis estaduais que a dessem sustentação. Hoje nós aprovamos a lei no Estado do Sergipe que dá sustentação a esse convênio que estará vigente até 31 de dezembro mas que precisará da sanção da lei federal para continuar produzindo seus efeitos a partir de janeiro não mais como convênio mas agora como norma como regulamentação federal e estadual. Além dos projetos de lei foram aprovadas 61 indicações e uma moção durante a sessão desta quarta-feira. O ano de 2021 foi bastante movimentado aqui na Assembleia Legislativa de Sergipe mesmo diante de um cenário de pandemia os deputados estaduais aprovaram uma proposta de emenda constitucional 11 projetos de lei complementar 130 projetos de lei 43 projetos de resolução 48 projetos de decreto legislativo 132 moções e 1.598 requerimentos em benefício dos sergipanos. O plano de desenvolvimento do Estado de Sergipe iniciativa da LESI em parceria com a Fundação Dom Cabral também foi apresentado da população este ano e para fazer um balanço das atividades legislativas eu vou conversar agora com Igor Albuquerque ele é subsecretário-geral da mesa diretora da LESI bom dia Igor a gente vê que realmente houve um trabalho bem árduo da Assembleia Legislativa independente da pandemia né bom dia a todos bom dia 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 Arícia veja foi um ano extremamente produtivo para a Assembleia Legislativa de Sergipe conforme você mesma já fez aí o nosso balanço quantitativo mas lembrando aos sergipanos que esse balanço quantitativo é o quantitativo produzido até agora lembremos que por conta da não aprovação ainda do orçamento do Estado para 2022 a Assembleia Legislativa de Sergipe ainda não encerrou seu período legislativo ordinário referente ao ano de 2021 nós entraremos aí nos primeiros dias de janeiro de 2022 provavelmente entre os dias 4 e 5 de janeiro nós deveremos estar votando ainda outras proposições oriundas de outros poderes e órgãos constituídos do Estado e oriundos da própria Assembleia Legislativa o que irá ainda inflar esse número de normas aprovadas em benefício da administração estadual dos sergipanos A gente percebeu nesse período Igor projetos importantes principalmente os vinculados à pandemia a questão da obrigatoriedade da máscara alguns auxílios para as pessoas que estavam em situação mais vulnerável várias questões foi uma preocupação também da mesa diretora de todos os deputados do presidente Luciano Bispo ter essa conscientização de colocar esses projetos para serem votados Houve sim na verdade houve uma consertação houve um interesse generalizado de todos os deputados estaduais e o presidente Luciano Bispo sempre tem procurado durante o período pandêmico priorizar esse tipo de proposição legislativa que vá ao encontro dessas necessidades da população sejipana lembremos que essa lei que você falou sobre a obrigatoriedade do uso de máscara facial e evidentemente que você está sem máscara porque está em um estudo fechado e eu estou sem máscara porque estou no meu gabinete de trabalho também fechado sozinho tomando todas as precauções é bom deixar isso muitíssimo claro para quem nos assiste mas essa lei foi de iniciativa aqui de deputados estaduais da Assembleia isso ainda no ano 2020 e foi a partir dela que talvez tenha sido feito inicialmente o maior procedimento o maior e mais eficaz até então procedimento de mitigação da transmissão do coronavírus e nós sabemos que até hoje a máscara facial cobrindo o nariz e a boca ela ainda é um mecanismo muito eficaz para frear para reduzir a transmissão não só do novo coronavírus mas agora também do vírus da influência o vírus da gripe que está aí se mostrando com toda força e além dessa legislação agora especificamente para 2021 foram aprovados diversos auxílios emergenciais a exemplo do CMAIS inclusão que é o cartão mais inclusão que é um benefício financeiro é uma política pública voltada a segurança alimentar muitas pessoas perderam emprego muitas pessoas perderam a sua condição de oferir renda porque nós tivemos um período na pandemia onde estava praticamente tudo fechado e o estado de Sergipe procurou verificar e minorar a situação dessas pessoas fornecendo essa política pública de transferência de renda com o apoio e a aprovação dos deputados estaduais de Sergipe agora deixando um pouquinho a pandemia de lado né Igor que a gente sabe que obviamente a Assembleia Legislativa teve um papel muito importante como você falou desde o ano passado esse ano também votando projetos importantes para tentar resguardar um pouco a população dessa pandemia mas a Assembleia Legislativa ela sempre vem demonstrando a cada ano que passa o interesse em abraçar mais áreas sociais né a gente percebe pautas discussões palestras ainda não estão tendo as audiências públicas sobre assuntos sociais como a violência contra a mulher sobre a assistência social isso também é uma preocupação do Legislativo de Sergipe é um diferencial da gente ter essa preocupação de abraçar mais para ficar até mais perto realmente da sociedade né veja essa é justamente a riqueza do Legislativo nós temos aqui 24 deputados estaduais 24 cidadãos investidos no mandato popular de deputado estadual e essas pessoas trazem as suas experiências trazem as suas pautas trazem as suas bandeiras de luta e evidentemente que isso enriquece o Parlamento então nós aqui no Parlamento não discutimos só os projetos que vêm dos outros poderes nós discutimos também os projetos dos próprios deputados e os deputados têm tido um olhar muito grande para essa área social especificamente esse enfrentamento à violência especialmente à violência doméstica não só contra a mulher mas contra idosos e crianças muitas leis também na área de saúde têm sido aprovadas não especificamente voltadas à pandemia mostrando a preocupação da Assembleia em que o Estado tenha esse olhar diferenciado com políticas públicas de prevenção a determinadas doenças nós tivemos a aprovação inclusive no dia de ontem por exemplo de uma lei que institui o janeiro roxo justamente chamando a atenção para a ranceníase e assim como essa data esse mês comemorativo a Assembleia tem dado atenção também a outras questões também na área de saúde mas eu queria chamar a atenção também que a Assembleia tem tido nessa presidência do deputado Luciano Bispo um olhar muito importante para as atividades de planejamento imagine que nós estamos num momento difícil de pandemia quero crer que a fase mais aguda da pandemia já tenha passado e agora já estamos a falar de retomada econômica da retomada das empresas da retomada dos empregos isso é muito importante e a Assembleia Legislativa tem dado essa contribuição efetiva ao Estado de Sergipe através da elaboração de um plano de desenvolvimento econômico sustentável que é justamente no bojo das comemorações do bicentenário da emancipação política de Sergipe se trata de um documento que deve nortear a próxima década da atuação do Estado de Sergipe justamente privilegiando as nossas potencialidades com o privilégio e o bom uso dessas potencialidades a partir daí a partir desse plano podem ser produzidas políticas públicas específicas em várias áreas nós já temos a área de carcinacultura temos na área de turismo por exemplo inclusive uma nova vertente de turismo religioso e todas essas áreas devem ser utilizadas para justamente esse momento de retomada econômica para viabilizar e potencializar e otimizar melhor dizendo as potencialidades de Sergipe para que a gente possa retomar esses empregos que foram perdidos nesse período tão agudo da nossa história é realmente o plano de desenvolvimento aqui criado pela Lésia a gente que acompanha faz matéria a gente percebe a grandiosidade dessa iniciativa da Lésia obviamente agora comandada também pelo presidente Luciano Bispo Igor eu queria te agradecer a entrevista a sua disposição aqui para estar com a gente desejar um feliz ano novo expectativas para 2022 de muitos trabalhos e muitos projetos em prol da sociedade né Exatamente quero desejar bom ano novo ressaltar que a TVA Lésia tem tido um papel fundamental de divulgação em tempo real na íntegra sem cortes do que a Assembleia Legislativa produz e é muito importante porque quanto mais nós divulgarmos o que a Assembleia faz divulgarmos a relevância do trabalho da Assembleia mais fortalecerá a nossa democracia então Arícia bom ano novo a todos vocês que fazem a TVA Lésia e também bom ano novo a todos os que nos assistem bom dia bom dia obrigada Igor e daqui a pouco a Faptec vai prorrogar as inscrições do edital voltado a comunicação científica e a primeira etapa do defesa do caranguejo voltamos já a Faptec a Faptec eu não vou deixar de dar minha opinião eu não vou permitir que outras pessoas decidam por mim as eleições decidem o futuro do Brasil e na real eu faço questão de fazer parte disso então é claro que eu vou votar por quê? porque eu já posso votar simples assim eu voto porque eu posso eu voto porque eu quero eu voto porque eu me importo e você? vai ficar parada enquanto outras pessoas decidirem a sua vida? se você também faz 16 anos antes das próximas eleições tire seu título de eleitor na internet e bora votar a justiça eleitoral também é digital e aí? bora votar? só bora bora! esse país também é nosso e a gente pode fazer a gente vai fazer a diferença o Aedes desova em qualquer tipo de depósito desde que a água esteja parada por mais de três dias ela já é um depósito seja essa água limpa ou suja que existia o lendário bicho maçônio um bicho era o senhor João Galo que batia no povo aí de noite e ele sempre aparecia nessa ladeira do ronco temida por um monte de gente ninguém passava por lá porque ele tinha esse maçônio esse bicho que atacava as pessoas de noite segundo um senhor lá na época essa história toda que João Galo virava bicho ele fazia essas presa pela toda para não ver quando ele ia roubar as capineiras dos outros para botar os burros dele lá para engordar durante a lua estamos de volta e agora com os números da pandemia em Sergipe ontem segundo a Secretaria Estadual da Saúde foram registrados dez novos casos da Covid-19 não houve morte no momento cinco pacientes estão internados nas unidades de saúde do Estado todos na rede pública temos também notícias sobre a vacina de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde a cobertura vacinal com a primeira dose já alcançou 76,63% da população sergipana e 67,3% estão com a imunização completa começa na próxima segunda-feira dia 3 de janeiro a primeira fase do defesa do caranguejo o Sá quem comercializa o crustáceo deve declarar o estoque como explica o Superintendente Federal de Agricultura Pecuária e Abastecimento em Sergipe o Ministério da Agricultura através da Superintendência Federal em Sergipe informa que em 2022 o primeiro período do defesa do caranguejo será dia 3 ou seja já segunda-feira do dia 3 ao dia 8 por causa disso todos os comerciantes devem declarar o seu estoque até o dia 31 desse mês ou seja sexta-feira os comerciantes aqueles que trabalham com caranguejo tem duas opções de declarar o seu estoque uma através do site do Ministério da Agricultura que tem um link com um formulário eletrônico e uma outra maneira é vir presencialmente aqui na Superintendência Avenida Carlos Firco 428 e declarar o seu estoque lembrando que aqueles que vierem presencialmente devem declarar o seu estoque até o meio-dia do dia 31 porque a partir do período da tarde já será feriado para maiores esclarecimentos podem entrar em contato aqui na Superintendência através do telefone 79 3205 4945 ou 79 3205 4900 o defesa do caranguejo o Sá terá ainda mais quatro fases em 2022 duas no mês de fevereiro e outras duas em março em todas elas o comerciante deve declarar o estoque continuam abertas as inscrições do edital para bolsas de comunicação científica da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica de Sergipe quer saber como participar? então acompanhe a entrevista que eu fiz com a Flávia Angélica Santos diretora técnica da FAPTEC a FAPTEC prorrogou as inscrições do edital para bolsas de comunicação científica sobre isso nós iremos conversar com a Flávia Angélica Santos ela é diretora técnica aqui da FAPTEC até quando essas inscrições poderão ser feitas? poderão ser feitas até dia 14 de janeiro no nosso site qual é o site da FAPTEC? é faptec .se.gov.br esse programa ele é destinado a quem? a que áreas quem tiver interesse pode se inscrever? o edital prevê quatro bolsas quatro vagas na área de jornalismo científico economia engenharia de produção e administração ao todo serão investidos cerca de mais de 220 mil reais entre essas bolsas dessas quatro pessoas isso 220 mil reais o edital prevê o pagamento de bolsas no período de 24 meses e o intuito da FAPTEC é de estimular a pesquisa contribuir com a pesquisa aqui de Sergipe qual é realmente o intuito da FAPTEC? o intuito do edital na realidade é a disseminação dos resultados das pesquisas apoiadas pela FAPTEC então a FAPTEC lança editais em várias áreas de conhecimento e a ideia é que os resultados dessas pesquisas possam ali estarem disponíveis para a sociedade a gente percebeu nesse período da pandemia a importância da pesquisa e aí vocês realmente querem fazer uma coisa que consiga abranger várias áreas jornalismo a questão industrial realmente vocês querem abraçar várias áreas que tem a ver com a sociedade sim na realidade montar uma equipe para tratar desses resultados e estimular essa disseminação para que a população sergipana ela possa ter acesso a esses resultados só para a gente encerrar até quando e onde podem ser feitas as inscrições para o edital as inscrições poderão ser feitas até dia 14 de janeiro o edital está disponível no site lá tem todas as informações para o envio das propostas 14 de janeiro ótimo muito obrigada pelas informações se você ficou interessado entra no site da FAPTEC até o dia 14 de janeiro pode fazer a inscrição e antes de encerrar a gente retoma as notícias do parlamento estadual agora com a participação da agência de notícias Alesi Bom dia Júnior tudo bom? Olá Alícia bom dia bom dia a todos que nos acompanham que nos assistem olha só em nosso site o al.se.leg.br é possível conferir todos os destaques todos os pronunciamentos dos deputados na sessão de ontem na sessão plenária de ontem quarta-feira e também os projetos que foram colocados para apreciação e votação dos deputados lembrando que hoje não tem sessão plenária aqui na casa mas os deputados voltam a se reunir na próxima terça-feira dia 4 e eles devem votar o orçamento do governo para o próximo ano lembrando que esse orçamento é sempre votado ao final do ano de cada ano e deve indicar onde o governo deve investir e quanto investir em determinadas áreas então lembrando que os deputados voltam na próxima semana e devem votar esse orçamento e é importante lembrar que os deputados estaduais não entram em recesso sem aprovação desse orçamento então a previsão é que eles já coloquem para votação na próxima semana e olha só lembrando que todos esses destaques a lista completa dos projetos que foram colocados para votação na manhã de ontem está em nosso site então é só acessar o al.se.leg.br ou nos acompanhar no Instagram Facebook ou Twitter e antes de encerrar minha participação aqui no jornal quero desejar a todos um feliz ano novo um ano de muita paz de saúde que é isso que a gente precisa para enfrentar essa pandemia e nos encontramos aqui na próxima segunda-feira com fé em Deus e muita paz para todo mundo Feliz ano novo também Júnior a gente sabe que essa questão do orçamento é muito importante todo mundo ficar ligado na agência Alese e aqui na TV Alese para acompanhar a votação obrigada viu Júnior a gente fica por aqui outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação você pode seguir também as nossas redes sociais no Face e no Instagram através do arroba TV Alese 5.2 no Twitter arroba TV Alese e no QR Code aqui na tela você também acessa o nosso canal no Youtube bom dia para você feliz 2022 a gente se encontra ano que vem um abraço o que vem a gente se encontra